Olá, eu sou a Alana e este é o seu Minuto Mórmon com o mormonsuite.net Foi anunciado o tema da Mutual dos Jovens de 2019. A escritura usada será João 14, versículo 15 Se me a mais, guardai os meus monumentos. O tema será usado para guiar todas as atividades e aula dos jovens e assim ajudá-los a se aproximar de Cristo. Elder Pearson falou sobre a importância de páginas independentes para a pregação do Evangelho online. Na conferência anual da Fair Mormon, os 70 disse que essas páginas são necessárias para alcançar as pessoas que buscam a verdade. A mormonsuite.net é uma das páginas independentes que visam ajudar as pessoas a conhecer o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Elder Jeffrey R. Holland rededicou o Tabernáculo de St. George e compartilhou suas experiências no local. O Tabernáculo é um marco na história dos pioneiros mormons e foi dedicado em 1876. Para conhecer mais sobre a história da Igreja e do Tabernáculo de St. George, acesse mormonsuite.net E esse foi o Minuto Mormon desta semana. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo e de curtir a nossa página no Facebook. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!